Para informar a população sobre a usina hidrelétrica Corumbá 4, a Corumbá Concessões implantou e levou a todas as cidades de seu entorno o programa de comunicação social envolvendo principalmente os ribeirinhos, população com a maior interação com o reservatório da usina. Bom dia minha gente, muito bom contar com a sua audiência no programa Ondas da Corumbá 4. Através do programa, as populações conheceram e participaram de várias ações implementadas pela empresa a fim de compensar ambiental, econômica e socialmente a região e as pessoas afetadas. Conheceram os programas básicos ambientais, participaram de cursos de capacitação, ganharam novas oportunidades de geração de renda. Ondas da Corumbá Utilizando-se do rádio, do jornal e de material educativo, a Corumbá Concessões interagiu com as diversas comunidades e informou com seriedade, ética e transparência todas as notícias relacionadas à usina Corumbá 4. A Corumbá Concessões faz esse trabalho porque valoriza e respeita a história das cidades e das pessoas que participaram e viabilizaram o maior empreendimento construído na região e porque acredita que a informação é a melhor ferramenta para a construção da cidadania. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL